Fala galera, vindo no meu canal, só te ergamos, os vlogs voltaram, vocês viram aí, vocês já viram inclusive como é que é a minha casa, esse vlog que saiu depois, porque eu tô com uma presença muito ilustre aqui na casa, uma presença assim que há muito tempo vocês não veem, pelo menos aqui no meu canal, e que vocês têm um grande carinho porque mudou muito nossas vidas, olha quem tá ali, olha quem tá aqui senhores, olha aí rapaziada, Joãozinho com o braço, com o braço, ele tá me ajudando a tudo né? Deixa eu mostrar pra vocês, vocês já viram a minha casa, eu acho que vocês já viram a minha casa, mas eu já apresentei sim com certeza com a dona Mariana Nery, mas vamos lá, o João veio aqui hoje pra finalizar algumas coisas que a gente tem e que a gente precisa arrumar né? A gente precisa colocar esses varais, varals, eu não sei qual é o plural, qual é o plural de varal? Varais? Varals? Vareis, varezes? Colocar eles aqui fora, ali em cima, esse daqui vai ser o estúdio da Mari, só que vocês tão vendo aqui que tá cheio de coisa, é que a Bianca, que foi a ex-menina que morava com a Mari, Rumi que a gente chama né, a companheira de casa, ela deixou aqui ainda que eu tava se mudando. E aqui vai ser o estúdio da Mari né, aquela mesa, a gente se pá vai fazer uma outra, não sei, mas aquela mesa vai vir pra cá, ou uma outra nova mesa, e esse aqui vai ser o novo estúdio da Mari, porque a Mari também vai começar a fazer lives maravilhosas. Na cozinha eu acho que não tem nada pra fazer, que eu me lembre não tem nada pra fazer, aí tem um varal, tem lixo aqui tá, a gente vai jogar fora, tem um varal, aqui na sala, eu acho que na sala também não tem nada pra fazer, só depois, mais pra frente que vai ser os vlogs semanais se pá, porque esse aqui é um vlog exclusivo, mas se pá a gente vai mostrar, se pá não, vai acontecer, mas eu vou mostrar no vlog semanal a gente pintando essas três paredes aqui, de cimento queimado. Aí vamos lá, vamos pro meu quarto. Eu vou estar mostrando pra vocês aí o design, que é arquiteta, foi a mesma arquiteta que fez por exemplo pro Rato, que fez pro Cheve, tá fazendo pro Cheve, já fez pro Flakes, Camilota, é amor, a gente conheceu ela na época, ela da obra né, e aí agora a gente tá, eu tô fazendo aqui pro meu quarto. Agora vamos lá, aqui vai ser o meu quarto, esse vai ser meu estúdio, como vocês já viram no vídeo, e eu vou estar colocando pra vocês aí como tá o semi-projeto, provavelmente, porque o projeto final, eu vou mudar muita coisa, então esse projeto inicial, ele tá muito menininha, eu não sou tão menininha assim, eu sou mais, mais homem, não vou falar que eu sou isso, mas eu sou mais diferenciada, eu não sou tão rosa. Aí aqui vai ser minha mesa, como vocês conseguem ver aí no projeto, aqui vai ser a mesa, aqui vai ser o meu fundo, então eu vou ter que ver muito bem qual vai ser a decoração do meu fundo, inclusive, talvez eu fale com uma amiga minha, que não é arquiteta, mas tipo, não sei o que que é na mão, cara, o que que ela é? Ela é, ela faz uns cenários bonitos. Aqui vai ter uma cama de talvez, gente, eu vou talvez tire essa televisão, não sei, que aqui vai ter uma cama, aquelas camas tipo americana, que você, tudo móvel chinês, americano, móvel doidão, você desce a cama e depois você sobe, então eu vou colocar aqui, pra quê? Porque minha mãe vem muito pra cá, minha irmã vem muito pra cá, um amigo, uma amiga, então vai ter um lugar melhorzinho pra dormir do que simplesmente no chão, né? E o meu computadorzinho, essa cadeira é maravilhosa, né, gente? É muito bonita. Cheguei aqui, tem umas duas semanas aqui nesse apartamento, desde o vídeo, né? Deve ter sido mais, porque o vídeo foi postado mais pra frente. E eles me mandaram no momento, sério, eu cheguei no domingo, na segunda-feira já tinha chegado, pra fazer live. Foi sensacional, muito obrigada Corsair Brasil, vocês são topzera. Inclusive, ali atrás, tem umas coisas bem legais que vão acontecer, que depois tem que mostrar. Tem um presente aqui que eu ganhei, e embaixo tem... Ah, eu tenho que mostrar depois pra vocês, que é algo bem maneiro pro cenário. Aí vamos lá, é o meu banheiro, o Joãozinho tá fazendo esses nichos, porque esses nichos, você fez mais um ou não? Fez três só, né? Fez. Esses nichos eu vou querer colocar dois aqui, o João vai ter que ver onde é que tá o encanamento, piriri e pororó. Então um aqui, outro aqui. E aqui, se pá, eu coloco dois, João, mas depois a gente vê, não sei, agora eu tô em dúvida se eu coloco dois ou um. Agora tem nicho sobrando, né? É, tem muito nicho sobrando. Vamos lá. Aí, aqui no quarto da Mari, gente, ele já colocou esse nicho, que é o nichozinho da Mari. Mas o nicho da Mari é bem mais gordinho que o meu, olha. O meu tem um... Nossa, tá machucado, olha, do mostruário dela. Poxa, depois tem que colocar uma colinha. Mas aqui tem 20cm, do meu tem 10. Aí o quartinho da Mari, que eu vou mostrar pra vocês, que ele também vai colocar, tirar a televisão, colocar o suporte, colocar a televisão ali. Mas é o quartinho da Mari. Ela ficou com o quarto maior, essa safada. Mas eu fiquei com os tuos também, então eu não vou reclamar. Olha, é bem Mariana isso aqui, hein? Jesus amado, bem Mariana. É, meu Deus, tem calcinha em cima da cama. E o meu quartinho! João já colocou. João já colocou aqui. E agora eu vou poder ver Netflix, galerinha. Eu tava há dias sem ver filmes. Tava... Já tava triste que eu não tava conseguindo ver filme, ver se tava trabalhando que nem maluco, fazendo live que nem quando era nada. Agora eu vou colocar aquela televisão que tá ali. Vou colocar aqui. E tem outras coisas. A gente vai colocar esse cano dentro do armário, né? Porque aqui eu vou querer ter mais espaço pra... Pra roupa, né? Porque não tem tanto espaço assim, né? Mulher. Complicado. Aqui vai ser... Olha que bonito isso aqui, gente. Olha como é que é. Ele é um suporte de... De bolsa, né? De blusa, olha. São cidadezinhas. Aí você meio que puxa o prédiozinho. Ele vai ficar atrás da porta. E tem mais algumas coisas. E no final desse vídeo eu vou conversar com vocês. Vou falar... Trocar umas ideias. Mas tem mais algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Acho que é isso, né? O varal, essas coisas no banheiro. Essas coisas aqui no quarto. Ah! Aqui eu vou pintar. Ah, eu não tenho design no meu quarto pra vocês. Porque a Tainá não vai fazer. É arquiteta Thierry Gomes. E... Mas aqui eu vou pintar de cimento queimado. Cimento queimado. Eu vou trocar essa cortina. Porque essa cortina é horrorosa. Olha isso aqui, gente. Nossa, eu vou ter que trocar essa janela, inclusive. Aqui atrás tem um monte de papelão. Porque a minha casa é muito perto da marginal Pinheiros. E o quarto da Mari tem a janela acústica. A minha não tem. Gente, é cada filha da mãe fazendo racha de madrugada. Pelo amor de Deus. Não sei se essa pessoa que faz racha na marginal de madrugada... Acorra todo mundo, meus bons. Bom, então... Aí eu vou colocar a janela acústica, né? Pra melhorar. Mas é bem mais pra breve. Bem mais pra frente. Aí aqui vai ser cimento queimado, cimento queimado. Se pá nessa parede, eu não sei ainda. Mais um tijolo. Não sei. Não sei. Eu gosto muito de coisa industrial. Amo industrial. Teto da minha sala, eu olhei. Me apaixonei. E o armário mais pra frente. Não sei se vai ser o João, se vai ser outra pessoa. Eu vou querer pintar de preto. Mas é isso. Esse é o grande resumo. Vou mostrar depois pra vocês o que aconteceu aqui que o João fez. E depois com a Mari fazendo, vendo a casinha dela. E depois uma conversa com vocês. Mas os vlogs voltaram. Quis voltar há muito tempo. Muito tempo eu não fazia vlog. E tem muita coisa que vai acontecer. Reforma aqui em casa, não. Mas tem reforma acontecendo na Game House. Que provavelmente já tá saindo no canal. Se não saiu, vai sair. Entendam que vai sair. É, tem aqui em casa. Tem muita coisa legal que eu quero mostrar pra vocês com o vlog. Muita. Agora os vlogs realmente vão voltar. Pretendo fazer vlog semanal. Essa época de Covid não tem muita coisa, né? Presencialmente pra fazer. Embora essas últimas duas semanas eu tenha feito muita coisa. Tive gravação do Pacaembu. Pra quem não sabe qual foi a gravação do Pacaembu. O Renê tá colocando agora aí no vídeo. O vídeo teaser pra vocês entenderem. Você nos convidou pra entrar. E nós aceitamos o convite. Entramos e fomos ficando. Foi na sua casa que vencemos e perdemos. Sorrimos e choramos. Vibramos e lamentamos. Foi na sua casa que nos tornamos lendas. E fizemos história. Por tudo isso, agradecemos o convite. Ele mudou as nossas vidas. Nos colocou no mapa. Mas, no fim do dia, ainda éramos só a visita. E cá entre nós, já passamos dessa fase. Uma hora, a gente precisa crescer. Evoluir. Amadurecer. Essa hora chegou. E com ela, veio a necessidade da nossa própria casa. Grande o suficiente pra realizar nossos sonhos. Para receber amigos. E, principalmente, adversários. O nosso nome, vocês já conhecem. Mas, agora, também temos endereço. Nós somos os eSports. E essa é a nossa casa. Então, vocês viram? E essa foi a gravação do Pacaembu. Aí, depois, teve uma gravação da Fusion. Eu não sei se essa gravação da Fusion já saiu quando esse vídeo saiu. Se saiu, René tá colocando agora. Eu nunca imaginei que eu fosse criar um energético. Quando chegou o convite, foi um choque de realidade. Que a gente consegue fazer isso, né? Eu imaginei que eu poderia criar alguns produtos pro meio. Pro meio game. Mas, um energético específico. Foi completamente diferente, gente. Eu pensei que eu ia entrar no laboratório. Colocar uma de líquido. Fazer boom. Foram vários criadores de conteúdo. Eu tava lá. A BRTT roubou. O resultado final é frutos complicais. Citrus e Guaraná. Eu ajudei a criar praticamente todos, né? Mas, o que eu mais gostei. E, realmente, foi muito bom. É o Guaraná. E, o principal dele, também, pra mim, é o foco. Eu faço muita coisa. O dia inteiro. Semana inteira. E, ele tá me dando um pouquinho mais de foco. Principalmente, nas lives. Eu acho que a Fusion, além de ter ouvido a gente, ela aumentou a nossa voz. Todos os aspectos. Não é somente num líquido. Não é somente num benefício que um produto te traz. E, sim, como marca em nome dos gamers. Então, o produto final, eu gostei bastante. Para o sabor, né, gente? Dá licença. Aí, teve dia que eu fui na BBL pra anunciar o Pacaibu. Teve gravação Fusion. Teve gravação Ubisoft, mas não foi na rua. Aí, teve umas coisinhas. Mas, vai voltar ao normal quando for... Quando for rotina pesada mesmo, sem um Covid. Mas, enfim. Fiz um resumão da minha casinha linda. E o João já tá trabalhando. Como vocês conseguem ouvir, né? Ai, meu Deus. Isso me traz memórias que... Bom, deixei o João lá dentro. Porque eu vou agora comprar um negócio. Tipo, um ganchozinho pra colocar o negócio no meu banheiro. E, olha que lindo. Eu sou apaixonada por coisa industrial. Sei lá. Eu acho que, em outras vidas, eu trabalhei numa metalúrgica. Eu vou... Eu tô indo agora na Liberdade. Numa loja de antiguidades. Porque, olha esse baú, gente. Que coisa linda. Não sei se vocês conseguem ver. É um baú de madeira. Mas, ele é tipo metálico. E, eu queria colocar alguma coisa em frente à minha cama. Muito lindo, não é? Daí, eu vou mostrar pra vocês. E, aproveito, porque eu mandei esses dias pro João. Pra ver se ele reformava móvel. Porque eu achei uns baú velhos pra caramba. De Titanic aí. Que alguém, com certeza, já foi pra debaixo do mar. Aqueles ali. Mas, aí, eu vou ver se ele reforma. Daí, já que ele tá aqui, né? Vamos matar os dois coelhos com uma... É cajadada, não é isso? Eu não tenho. Cheguei em casa. Não deu pra mostrar o lugar onde eu fui comprar. Na verdade, eu pesquisei nesses sites de venda. Tipo, a LX, Mercado Livre. Eu pesquisei na OLX, em específico. Pesquisei baú antigo. Decorativo, baú antigo. E eu achei... Ele tá lindo. Precisa ser reformado. Vou conversar com o João sobre isso. Ele está lindo. Mas tá velho. Mas é lindo. Olha, meu bebê. Olha isso. Imaginem que aqui, gente, vai uma parede de cimento queimado. Eu vou colocar ali, meio que umas grades pra colocar umas fotos. Vai ficar irado. E olha isso aqui. E ele tá bem maneiro por dedo também, ó. Quer ver? É que eu tô segurando com a minha mão. Olha o engraçado. Não tem um puxador, né? Se é que esse pai, você queira um puxador? Não, olha. Ele era assim. Nossa, ele é perfeito. Deixa eu abrir pra vocês, ó. Olha. Ih, tem até umas coisinhas que eu comprei que eu peguei da portaria. Ó. Aí vai ter que reformar ele todo. Aqui dentro. Ele tá com cheiro ainda. Tá com cheiro de móvel antigo. Tá com cheiro de móvel antigo. Mas ele é de madeira. Ó. Ele precisa melhorar ali, ó. Porque vai fazer um barulho, ó. Caralho. Viu que fez o barulho? Ele parece um couro, mas é madeira. Aqui, tá vendo que... Provavelmente isso aqui era um textão colocado, colado, né? Mas, cara, eu tô apaixonada nele. Sério, eu tô muito apaixonada. Aqui dentro, eu não sei o que eu vou guardar. Cipar, edredom, roupa de cama. Isso se ficar um cheiro agradável aí dentro. Porque se a madeira ficar fedendo muito, não vai ter como colocar. Porque eu não vou colocar roupa limpa aí dentro pra depois ficar cheirando a tempo, né? Com o tempo. Mas restaurando ele fica bem maneiro. Olha isso. Eu tô apaixonada, gente. Eu tô... Eu tenho um baú no meu quarto. E ele vai poder ser decorativo em muita coisa. Colocar aqui em cima alguma coisa se quiser ou não. Tá muito show. O João tá no telefone e já já falo com vocês pra falar sobre reformamento. Eu tô apaixonada por limpar ele. E aí Eu tinha gravado, mas caiu todo freio. Aí vamos de novo. Perguntei é... Dá pra ajeitar? Dá, né? Dá pra deixar zero bala. É... É aquilo que eu falei. Depende do que você quer fazer. Se você quer deixar com esse aspecto mais antiquado, né? Não deixar 100% novo. A gente só faz alguns retoques. Tipo, tira um pouco dessa ferrugem mais grossa. Mas eu vou querer sim. Vou tirar a ferrugem. Dá uma lixada. Esse couro aqui vai ter que trocar tudo isso aqui. Isso aqui vai ter que jogar fora. Pode trocar também, né? Esse aqui vai jogar fora porque, né? Bichinhos. Aí tirar aqui. Ferrugem. Aqui tirar esse papel que eu perguntei. Esse telefone, mas você falou sobre lixar, né? Dá pra tirar uma lixa pra tirar. Se não sair, que faça. Não tira gruba, não tira cola, esse tipo de coisa. Mas dá pra tirar sem, sem ele ficar madeira assim. Não é um problema. Olha como é que é bonito isso aqui. Bonitão, né? Ele tinha chave, olha. Ele tinha uma chave. Aqui tinha uma chave, gente. Uma chave diferenciada. Não tinha? Sim, sim. Aqui era um sistema de tranca. O mecanismo é esse aqui, assim. É. E vira. E vira. A chave gira esse dia. E vira. Mas aí também é pedir demais pros caras. Gente, vocês têm noção de onde veio isso aqui? Eu fui numa... Isso... Eu perguntei de onde que eram os caras. Eles... Uma empresa que compra o prédio inteiro. Tudo que tem dentro. Fala de fachada pra dentro. Tudo que tem dentro. Isso aqui, gente, era um baú onde tinham fósseis de peixinhos. Sério? Mentir, não. Nossa, eles estão zoando. Não, fósseis de peixinho. Então, não sei qual peixinho dentro. Mas aqui dentro tinha fósseis de peixinho. Era... Foi no bairro da Liberdade. Daí era um prédio de um jornal japonês. E o cara tinha tara por fóssil, o dono. E por pedra. Então, sei lá. Vai rolar umas magia negra aqui dentro. Eu não acabei de abrir a caixa de Pandora aqui, não. E chega com... Não, eu abri. Eu que abri. Ai, gente, desculpa falar magia negra, né? Acabei de perceber que magia negra é um termo que... Eu acho que é um termo preconceituoso, né? Tipo... Não faço ideia. Eu acho que é tipo... É, relativamente tudo... Negro, né? Negro, né? Mas eu não sei se esse é magia... Desculpa, não foi nesse sentido, mas vocês entenderam. A gente abriu uma caixa de... De Cris Credo? Hum! João já foi embora. Faltaram algumas coisas pra fazer, mas deixa eu mostrar. Lembra que a televisão, ela tava aqui? Na parede? Agora ela tá ali no cantinho. E é sensacional, porque eu agora não saí aí mais do meu canto. Ó, coloquei ali. Mas, gente, olha que coisa extraordinária isso. Olha, olha, olha esse meu can... Olha aquele cantinho ali. No futuro vai ter um ar-condicionado, eu vendo filminho. Sensacional! Meu baú... Cara, ele é bem grande, hein? Nossa, exagerei... Exagerei um pouquinho só. Só um pouquinho, mas ele é muito lindo, não dá. Eu tô apaixonada nesse baú. É porque assim, gente, vendo assim, não tá com a parede. Mas quando você tá com a parede... E aqui preto... E tapete no chão... E... Uh! Vai ficar lindo. Então, pronto. Fizemos aqui. Aí no quarto da Mari... Mostrei pra vocês o quarto da Mari? Não sei se eu mostrei pra vocês o quarto da Mari. Acho que sim. Colocamos a televisão dela e o nichozinho dela ali dentro do banheiro, que vocês não conseguem ver. O meu banheiro. Colocamos os dois nichos. E aqui mais um nicho. E aqui a gente colocou esse espelho pra maquiagem extraordinário. Que dá mais um ainda. É um espelho que... Que é sensacional. Oi? Tudo bom? É um espelho que é muito bom pra se maquiar. Aqui faltou um negocinho do secador. É... Vamos pro meu quarto. No meu quarto não fez nada. Ah, esqueci que eu vou ter que passar esse cabo, né? E esse cabo... Eu que fiz, inclusive, com o grimpador. Grimpador? Grimpador? Sei lá. Daí a gente vai ter que passar um fiozinho ali atrás. Vai ter que furar a parede. Não tem problema. Ali no estúdio da Mari, ele não conseguiu colocar o varal. Porque deu 5 e 15 e reclamaram. Sendo que aqui do lado está em obra. Reclamam de um barulhinho que do lado está em obra. Tudo bom. Vamos lá. Já passei por uma obra. Eu sei como é que é a respeito. Respect e consideração. Vamos lá. Aí aqui, ele pelo menos colocou um varal, mas ele vai ter que inverter. Porque vai ter que ser pra cá, sim. Isso aqui ele só colocou. E aqui vai ter que depois fazer a mesa da Mari, né? Mas é isso. Aos pouquinhos estamos entrando. Aos pouquinhos... Deixa eu ir pra sala. Aos pouquinhos a gente tá... Tá se acostumando com a casinha. É minha primeira vez morando... Ahm... Com uma amiga, claro. Mas tendo um espaço que eu posso chamar de meu. Um espaço que eu posso falar... Cara, isso não é de ninguém. Não é comprado por... Embora seja alugado isso daqui, que é alugado. É... É minha responsabilidade. Se eu quebrar uma parede, fui eu que quebrei. Ou a Mariana. Mas... É minha responsabilidade. E isso pra mim tá sendo uma vitória muito grande. É... O que eu peço pra vocês... Que era a conversa séria que eu queria ter com vocês... É... Respeito máximo. Tá bem? É consideração e respeito máximo. Existem muitas coisas que vocês não sabem. Por detrás dos monitores. Porque como eu vou fazer um post num determinado momento... Mas como eu escrevi um textinho e eu lembro desse texto... Eu também sou ser humano. Meu tempo também passa. Minhas emoções também passam. Meus sentimentos se transformam de todas as maneiras. Então me vejam como um ser humano também. Não me vejam como algo intocável. Ah, que nem sei o que. Eu também tenho minha vida pessoal. Eu também tenho os meus sentimentos. Enfim. E pra mim tá sendo uma vitória que vocês não imaginam. Eu poder ter o meu cantinho. Eu poder ter o meu cantinho pra trabalhar. Eu poder olhar pra ali em cima... E ver minha família. Os bichinhos que eu amo. A Forbes que eu saí. Que finalmente tá colocada na parede. E lembrar todos os dias do que que eu sou. Quem eu sou. E o que que eu vou fazer no futuro. Pelo meu trabalho. Na minha vida. Isso é muito importante pra mim. É muito gratificante. Ter o meu espacinho, sabe? Ter a minha casinha. Ter as minhas coisinhas. Isso é sensacional. Enfim. Então eu peço a respeito, consideração. Tudo que vocês gostariam que fizessem com vocês. Façam pelo menos comigo, né? De respeito. É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Só mostrando um pouquinho mais. Na minha casa vai ter muita coisa ainda. Ih, vai ter o projeto da Tainá. Vai ter mesa com o João aqui. O João demora. O João te adoro. O João demora pra fazer as coisas. Mas ele faz com capricho. Por isso que ele demora. Vai ter minha mesa. Vai ter minha cama. Que reverte, sei lá. Vai ter pintura. Vai ter GH. Vai ter uau. Muita coisa. E os vlogs estão voltando aos poucos. Tá bem? É... Eu tô muito feliz. Há muito tempo que eu não pegava essa câmera. Há muito tempo eu falei. Caramba, será que ela vai estar com bateria? E tava com bateria. Nem sei quais arquivos estão aqui dentro. Se eu for ver. Deve ser uns arquivos bem antigos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. É... Tô postando aqui pra vocês verem uma fotinho. De quem já tá nesse escritório. Nesse estúdio comigo. Aquela marca maravilhosa ali. A Fusion. Embora a Forbes seja ali com o meu caderno. A Fusion, que é patrocinadora do canal. Junto com a Acer, né? Que também está aqui. Patrocinadora. E o meu outro monitor tá ali. Eles já chegaram aqui. E vão ter muitas surpresas pra mim. É isso, gente. Espero que tenham curtido. Mais uma vez respeito, consideração. Um beijo da Thierry e eu. Fui!